Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tem Tempo Pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui gravando mais uma temporada em Porto Alegre e estamos convidando você a conhecer cada vez mais as pessoas que fazem, constroem o TDC, as pessoas que têm algo importante para dar e que têm algo importante para dizer para a sua carreira. E hoje eu estou aqui com ela, que é Head de Cloud Cyber Segurança e fiquei sabendo que é minha conterrânea, a gaúcha Valéria Batista. Seja muito bem-vinda, Valéria. Olá, muito obrigado pelo convite, obrigado por você que está nos acompanhando, espero que vocês gostem desse podcast, a gente vai trazer muitos assuntos bacanas. E hoje, TDC Porto Alegre, nada mais bacana do que trazer o conterrâneo, né? Por favor. Com certeza, estamos fazendo 10 anos de TDC Porto Alegre, uma ideia, eu brinco que são 10 anos de futuro. E eu brinco que eu não sei onde é que eu estava, que eu não conhecia o TDC há mais tempo. Olha aí, né? Às vezes acontece, a gente trabalha no meio, está envolvido e não conhece uma coisa que é tão interessante. Mas Valéria, eu quero começar o nosso bate-papo aqui. Eu sempre tento voltar um pouco no passado, né? Porque a gente sabe, na tecnologia, a gente tem uma grande defasagem de mulheres que trabalham, que são envolvidos, principalmente nas áreas técnicas, né? E você é uma mulher ativa que está trabalhando. Mas eu quero voltar no passado. Como que você, lá, antes até de conhecer o TDC, como que despertou em você um interesse de ir para essa área, de se tornar uma pessoa especialista, que hoje trabalha como head, numa posição mais diferente, como empreendedora até agora, né? Mas como que foi esse da Valéria lá, uma pessoa estudando? Porque não é um caminho, infelizmente, natural hoje. A gente trabalha aqui tentando trazer cada vez mais, mas não, infelizmente, não é um caminho natural. Qual que foi a tua trajetória para chegar na tecnologia lá no começo? Bom, Júlio, eu brinco que tecnologia não era aquela coisa que muitas pessoas dizem assim, Nossa, meu sonho é trabalhar com TI, adoro computadores. Até porque eu sou de uma época em que a internet era no máximo de escada e a gente não tinha smartphones, né, pessoal? Antes do Nokia 3320, é mais ou menos por aí. Pensa que tem uns 40 a mais, assim, é mais ou menos a minha tarja, né? Então, hoje a gente vê que a tecnologia está mais imputada nas pessoas desde mais jovem. Então, eu venho, né, de uma época onde tecnologia existia, mas não era tão acessível, né? E eu não tinha muita noção de o que fazer. Eu venho de uma família bem humilde, então, terminei ali segundo grau, não tinha grana para a faculdade. Eu comecei a trabalhar numa fábrica, né, de plástico, nada muito glamouroso. Trabalhei quase três anos nessa fábrica e eu me lembro que um dia eu estava assistindo televisão e eles estavam falando sobre a defasagem de profissionais de TI que faziam falta e tudo mais e tinham muitas vagas. E eu pensei assim, nossa, eu já estou velha para estudar, que pena, eu poderia ter estudado isso. Eu tinha 21 anos. E daí, passou algum tempo, eu vi que uma escola da minha cidade tinha cursos técnicos, tinha bolsa. E eu pensei, ah, daqui a pouco tem algum curso legal, né? E aqui eu estou trabalhando, eu saio a quatro horas da manhã de casa, né? Então, era um horário bem complicado. Peguei, fui lá, olhei, tinha vários cursos, o último era técnico-informática. Eu já tinha passado por todos eles, esse não, esse não, esse não. Ah, eu vou fazer isso aqui e vamos ver o que acontece. Então, tipo assim, eu escolhi TI, não foi a TI que me escolheu, mas era uma coisa assim que no início foi bastante complicado. Porque é aquela coisa, minoria, mulheres, eu não tinha nada de experiência, tudo que o professor perguntava eu não sabia fazer. Então, no início foi várias crises existenciais. Não foi assim, ah, como eu adoro fazer isso, não. Foi bem lutado. Foi. Para você ter ideia, assim, eu ficava sempre para trás na hora do laboratório, porque aquela expressão, catando milho, sabe? Porque eu demorava muito para digitar e eu não queria que as pessoas percebessem que eu não sabia, né? Não sabia mesmo. Então, eu tive muita dificuldade, assim, no início, mas eu fui bem teimosa. Tive muito apoio, professores muito legais, sempre apoiando, trazendo ali oportunidades e tudo mais. E foi através de uma professora que eu consegui meu primeiro estágio na área. Ela me indicou para uma vaga, eu fui lá, fiz entrevista, tinha outros alunos lá, fui escolhida, passei. E, dali em diante, comecei na área, comecei como suporte, né? A famosa menina do computador formatando o PC, sendo que o primeiro dia que eu cheguei para trabalhar, eu tinha que formatar os computadores de todo o estabelecimento lá. E, daí, me deram um CD, eu fiquei olhando, assim, o que eu faço com isso? Aí, eu acho que é a minha cara disso tudo, né? Daí, a minha professora, né, ela foi lá me dar um apoio, ela... Vem cá, quantos computadores já formatou na vida? E eu olhei para ela, não tenho computador. Eu nunca formatei um computador. Aí, ela, assim... Isso você já tinha feito o curso e tudo. Eu estava fazendo o curso, não tinha formado. E você ainda não tinha o computador. Não tinha o computador. Que doideira. E, daí, eu só usava no laboratório, porque eu não tinha condições também. O salário da fábrica não era lá, muitas grandes coisas. Então, ela falou assim, não, hoje tu vai aprender. Aí, naquele dia, eu formatei 40 computadores, uma tacada só. Aí, eu cheguei em casa me achando giraia, né? Cara, pode me dar o diploma aqui, que eu sei... Eu manjo tudo disso. Eu já estou... Instalei até o impressor. Ah, daí, a coisa... Dali para frente, só foi. Mas, em seguida, daí, formei. Daí, fui fazer faculdade, né? Passei neném para a ciência da computação. E, daí, continuei. Fui trabalhando em outras empresas. Mas, aí, vem um cenário interessante. Como eu focava muito ali... Eu estava naquela expectativa de trabalho e tudo mais. Então, eu ia trocando de uma empresa para outra, mas dentro de um mesmo patamar. Padrão, salarial, cargo e tudo mais. Não mudava muito. É um benefício aqui, um benefício ali. Mas, não tinha dado aquele start ainda, né? O que fazer para dar um up, de fato, na carreira? E, querendo ou não, tem muito, assim. Eu sempre trabalhei na área técnica. Então, eu sou acostumada a ser a única mulher do setor. Sim. Apoio não muito, às vezes, nenhum. Então, no início, tive, assim, muitas dificuldades até entender, de fato, qual que era o meu propósito, sabe? Mas, depois que deu aquele estalo... Eu sempre brinco. Eu tenho duas fases na minha carreira. Um antes e um depois. Eu ainda sou a mesma pessoa, mas eu aprendi com os meus erros como eu posso me tornar um profissional melhor e, por que não, poder ajudar outros profissionais também a se desenvolverem na área e a entenderem o que eles não estão fazendo. Não é nem o que você faz de errado, mas aquilo que você não está fazendo e está prejudicando a sua carreira de, de fato, pegar um patamar diferenciado, né? E você se tornar a referência também para outras pessoas. Não, bacana. E eu fico pensando também, quando você falou, porque a gente tem algumas similaridades. Eu também sou um jovem periférico que estudou, conseguiu entrar na faculdade muito mais tarde lá, com quase 27 anos que eu fui, começar a ter condições de fazer uma faculdade e tal. e isso realmente abriu bastante o meu universo. Mas você falou uma coisa muito importante que era do tipo, ó, eu não tinha visão de que eu estava muito velha para estudar sobre isso e talvez tivesse que estudar demais. Você acha que a gente não conseguiu isso pensando de forma sistêmica mesmo? Construir um arcabouço de oportunidades, talvez nem de oportunidades que sejam mais próximas, mas do tipo assim, olha, se você fizer isso, você chega ali, que já é algum lugar para eu não pensar assim, não, melhor eu resolver aqui e ir trabalhar na fábrica, que é onde tem emprego, para poder viabilizar a entrada desse jovem na tecnologia, né? Esse jovem que não é o jovem que tem a oportunidade de ter um computador em casa, que a gente sabe que não tem, é um jovem que ele está na tecnologia via celular, né? Ele estava... Será que existe um meio da gente construir esse... Eu vou falar ecossistema, mas não sei se essa é a palavra, mas essa estrutura que viabilize para o jovem periférico olhar, não, mas tecnologia, se eu quiser, eu posso também. É por meio de redes de apoio, né? Redes de apoio, mentorias, programas assistenciais que levem isso para as pessoas, né? Desde pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social, independente da idade, e a gente também tem um outro cenário, que é aquele profissional que ele vem de uma carreira diferente, que ele faz outras coisas, né? Uma pessoa, por exemplo, da área administrativa, uma contabilidade, e que está literalmente frustrado e enxerga na tecnologia uma oportunidade, mas ele pensa assim, será que ainda dá tempo, né? Será que eu vou conseguir concorrer com alguém que já está lá há mais tempo? E, em contrapartida, a gente tem aquela pessoa periférica que pensa, nossa, mas eu não tenho a mesma quantidade de oportunidades que essas outras pessoas. Será que eu consigo? A resposta para ambos é sim. Aí a estratégia é, você precisa entender aquilo que você já sabe para tirar a diferença do que está me faltando. É uma questão de oportunidade, a gente procura um programa assistencial. É uma questão de eu venho de uma carreira diferente, então eu tenho que conversar com quem já está na tecnologia há mais tempo para que essa pessoa venha entender o que eu sei. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, ela quer trabalhar com tecnologia, ela pode? É claro! Imagine uma pessoa que ela vai ser um consultor de tecnologia que vai ir num cliente falar sobre um produto. Ele já é vendedor, ele vai continuar sendo. Ele só tem que entender daquele produto. Então, a pessoa, isso indefere de idade. A questão é, às vezes, é difícil para quem olha de fora conseguir se enxergar lá dentro. Como eu te falei, eu tinha 21 anos e eu pensei, eu estou velha para estudar. Eu vou trabalhar nessa fábrica até, sabe-se lá Deus, quando. Não, tem jovens de 17 anos, não, eu vou trabalhar porque eu estou velho demais para estudar. É muita evasão escolar nesse sentido. Exatamente. E a pessoa, ela pensa assim, eu preciso trabalhar por N fatores, mas a tecnologia, ela tem muitas oportunidades. Independente se é um presencial, se é um remoto. E outra, a gente trabalha com todo tipo de atividades, desde programação, cloud, a parte de segurança, entre outras coisas. Então, se você não gosta de algo específico, isso não é problema. Bora para outra. A gente tem outras coisas. E por isso que é tão comum a carreira de um profissional de tecnologia, ela fica numa ascendência muito interessante, porque você já passou por algumas coisas. Eu, propriamente, eu comecei com o suporte, passei para o administrador de redes, depois fui trabalhar com o cloud, fui para a área de segurança, e agora estou trabalhando um pouco ainda na área técnica, mas mais focada em gestão. Então, isso mostra que você, é como se você tivesse cumprido etapas. Eu passei essa fase do jogo, eu posso ir para o próximo. Sim. Então, o que faz mais sentido para mim neste momento, daqui a pouco, no futuro, eu posso querer fazer outra coisa dentro da área de tecnologia e está tudo bem. Até como inteligência artificial, que é uma coisa que está super no momento, todo mundo está falando, e tem aquela expectativa. O que os profissionais e as empresas esperam disso? Sim, sem dúvida. E até olhando um pouco da sua trajetória, você tem uma parte que você estudou sobre passar esse conhecimento. Ainda tem uma relação até com a Uniriter aqui, né? Sim, eu sou aluna. Você foi, você é egressa aqui da Uniriter, né? Exatamente, faço docência para o ensino superior, eu sou professora hoje, em outra instituição, quem sabe, né? Vou vir para cá também. Eu não posso, não me conte um segredo, por favor, porque eu não sou a pessoa mais indicada para guardar o segredo. Mas eu faço docência para o ensino superior, é a minha segunda pós-graduação. E como que você pensou assim, não, agora eu vou, porque eu tenho o meu conhecimento técnico, você fez essa jornada que você falou, não, agora eu sou, eu tenho o treinamento de gestão. O que que te puxou para a área da educação? Eu acho interessante a gente entender que cada etapa que nós temos na nossa carreira, ela nos prepara para o próximo passo. Às vezes as pessoas olham assim, ah, mas eu quero chegar lá e quero assim, é como se você quisesse subir uma escada, mas não colocando os pés em todos os degraus. Acho que a gente precisa respeitar muito isso. E olhando para trás hoje, eu vejo como cada coisa que aconteceu teve uma contribuição em outros pontos. É como você ligar as peças de um quebra-cabeça. Há um tempo atrás, eu já tinha me tornado treinadora oficial, me citei Microsoft, e eu coloquei como objetivo, eu vou me tornar MVP. Está aqui o meu coelhinho aqui, o meu MVP, Microsoft Azure. E eu comecei a conversar com outros MVPs, o que eu precisava fazer e tudo mais. E eu já participava em alguns canais no YouTube, indo aqui, indo ali, TDC, eventos, como contribuições para a comunidade técnica focada em Microsoft. E daí uma das pessoas que estava me orientando falou assim, Valéria, seria interessante se ao invés de você só ir no canal de fulano, de Beltrano, você também tivesse o seu. Só que, pasme, eu tinha vergonha. Falei assim, Nossa, canal no YouTube, por que lado que eu começo? Cheguei a engasgar só de pensar. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei como é que faz. Ele vai lá, menina, faz. Nossa, tá bom, vamos fazer então. E comecei a perguntar. Aí é que está, né? Pergunte, não tenha vergonha, pergunte. Eu já fui aquela pessoa assim, não, eu não sei, não pergunto para ninguém, ninguém vai saber que eu não sei. Não, muito pelo contrário, se eu não sei, eu sou a primeira a perguntar. Isso é importante. Até faz muito, né, Jusa, que é o nosso podcast, né? Vamos perguntar. Aqui tem tempo para perguntar. Exatamente, faz todo sentido. Então, eu peguei, abri o canal no YouTube e foi muito interessante, os feedbacks são interessantes, olha só. Tudo bem, às vezes você faz as coisas, meio os trocos pé pelas mãos, mas você está fazendo na boa vontade. Eu fiz o canal, criei um banner lá, bem simplesinho, não sabia mexer em core, Photoshop, nada disso. Fiz e daí comecei a colocar em alguns grupos de amigos, pessoal, eu estou fazendo um canal no YouTube, só que eu queria personalizar o nome e precisava de uma quantidade de inscritos. Ah, pessoal, vocês podem se inscrever lá? Eu quero personalizar o nome, deixar bonitinho, não sei o quê. E uma pessoa me falou o seguinte, Valéria, antes de pedir para se inscrever, coloca uns vídeos, por favor, depois você vê e pede. Aí eu pensei assim, nossa, era só não se inscrever, não é obrigado. Aí eu... Mas já te cobrou, não tem vídeo. Não tem vídeo. Não vou me inscrever se não tem vídeo. Não vou me inscrever e não saia aí pedindo. Daí eu, não, tudo bem. Eu assim, olha... Daí eu pensei em uma coisa e falei outra, obviamente, né? Eu falei assim, olha, tudo bem, é que eu estou começando. Se você puder me dar essa força, não fique à vontade, não se inscreva, está tudo certo, né? Amizade continua. Tá que não. Mas, enfim, aí eu comecei a colocar alguns vídeos, comecei com lives. E na empresa que eu trabalhava na época, a gente tinha um grupo de treinadores, porque, como nós éramos parceiros Microsoft, a intenção era que a gente tivesse sempre colaboradores com certificação e tudo mais, e entrava com frequência pessoas estagiárias, que elas não tinham certificação. Então, qual que era a ideia? Pessoal, quem aí é MCT e quer fazer esse treinamento com o pessoal, a gente abre as turmas, vocês dizem que curso vocês podem entregar, e aí o pessoal se inscreve lá e vida que segue, fica tudo dentro de casa. Eu pensei, cara, isso é uma ótima oportunidade para eu pegar e botar meu conhecimento em prática, né? Ou seja, eu fiz eles de gabarito, vamos ver se dá certo esse negócio. Era o teu laboratório? Era o meu laboratório, teste em produção, né? Aí comecei a entregar, e todo mundo, nossa, eu prefiro a aula da Valéria, a aula da Valéria é mais legal, a minha sala estava sempre cheia, os outros colegas, ah, quem está fazendo aí? Não, não sei, o pessoal gosta de mim, né? Não sei de você. Mas, enfim, o pessoal vinha e tal, aí eu pensei, cara, isso aqui está bacana, eu vou pegar esse conhecimento aqui e vou botar lá no meu canal no YouTube. Já que eles estão gostando, então, bora lá. Eu comecei a fazer trilhas de certificação e colocar lá no canal. A primeira, gente do céu, eu não consigo me ouvir. Eu estava nervosa, eu tremia, eu não apareço no vídeo, mas eu estou tremendo, tremendo, tremendo. É naqueles vídeos, só o slide na frente, eu não sei como as pessoas gostam, se eu agradeço demais, se seus feedbacks, mas eu penso assim, meu Deus, hoje eu não me reconheço fazendo aquele vídeo. Mas daí foi melhorando a cada vídeo, a cada vídeo. Então, assim, foi uma coisa que foi muito ao natural por objetivos menores, né? Não colocando MVP para baixo, mas assim, eu não estava pensando em lecionar, eu estava pensando, eu quero um MVP, eu preciso comprovar contribuição. Sim. Por precisar de contribuição, eu coloquei o canal em prática, continuei participando de eventos, fazendo mentorias e tudo mais. E daí, com isso, eu pensei assim, gente, eu estou levando o jeito, estou conseguindo explicar, eu tenho bons feedbacks. E daí, olha só que interessante, eu tinha um amigo que eu conheci no TDC, obviamente, né? Eu era coordenadora de trilha, ele era palestrante, a gente criou uma amizade, somos amigos até hoje. E daí ele me falou assim, Val, tem uma faculdade aqui que eu dou aula, a gente está precisando de uma posição aqui, meio para ser um auxiliar do professor, mas eu estou saindo, porque eu estou virando outros compromissos e tal, e eu queria te indicar para a minha vaga. Eu assim, olha, se você quiser, saiba que eu também quero, então vamos lá, conversei com o coordenador e tal, e a gente combinou, assim, algumas aulas piloto para ver como é que eu me saí, e dali deslanchou, sabe? Então, foi uma coisa, um ponto foi preparando para o outro, não foi assim, do nada eu acordei e quero ser professora, não, eu comecei exercitando em alguns pontos, me senti mais capacitada, e do nada, né, a sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade, né? Mas você me parece que é uma pessoa que bota muitas metas, assim, e não tem aquela, óbvio, todo mundo fica ansioso com as coisas que quer, né? Mas você consegue estabelecer aquele processo de, não, primeiro eu vou aqui, depois de passo a passo, que isso é muito difícil, né? Principalmente quem está desenvolvendo carreira na área de tecnologia, que eu acredito que é parte do nosso público que assiste podcast, tem muita dificuldade de fazer um plano que é, ah, se eu mirar muito longe eu jamais vou alcançar, ou se eu mirar muito baixinho também não vou sair do lugar. Eu sei, a questão é que se você mirar alto e mesmo assim não chegar lá, mas o fato de você ter uma grande ambição vai fazer com que você coloque mais força, ok? então eu preciso disso, né? Eu quero aquele objetivo, né? Então, ó, eu quero trabalhar em tal empresa, o que eu preciso ser, o que eu preciso ter, como eu tenho que me portar, que tipo de profissional essa empresa exige, né? Às vezes, daqui a pouco você vai até trabalhar lá e pensa, nossa, eu achei que era a coisa melhor, mas enfim, já cheguei, sabe? Então, quando a pessoa ela olha de fora ou quando ela tem objetivos, está começando, ainda tem muitas dúvidas, eu vejo como uma coisa bem comum ela pensar assim, nossa, como você falou, se eu colocar uma coisa muito pequena eu não estou me desafiando, mas se eu colocar uma coisa muito grande o desafio é demais, se eu não alcançar isso vai me deixar mais triste, mas a questão é colocar objetivos alcançáveis, mas não esquecer daqueles mais lá na frente, porque senão eu vou me colocar numa situação onde eu alcancei o objetivo e eu fico estagnado. Agora, se eu tenho vários micro objetivos, então a partir do momento que eu alcanço esse eu estou apto para o próximo e para o próximo, para o próximo. Isso me mantém em constante evolução, sabe? E não deixa com que eu pare e na tecnologia isso está muito associado à nossa profissão pelo seguinte, hoje a gente se sente numa certa posição com aquilo que a gente sabe, mas o que a tecnologia nos reserva para o dia de amanhã? A gente não sabe ainda, então eu vou ter que estudar para novamente me sentir confortável, falar sobre um determinado assunto, lecionar sobre uma determinada disciplina e assim a gente vai indo. Por isso que é tão importante o profissional de tecnologia saber o seguinte, eu sei hoje, amanhã eu não tenho tanta certeza, então eu preciso estar sempre me reciclando. A importância é da gente estar em constante evolução e isso não é nem um mantra, é uma realidade, porque eu paguei isso na prática e posso provar, eu fiquei quase dois anos fora do mercado de trabalho por motivo de saúde e quando eu tentei voltar eu tinha dez anos de profissão, eu tinha uma faculdade e isso não serviu para nada, porque eu consegui um salário com um quarto do valor do último salário que eu tinha. Você praticamente teve que reconstruir do zero a carreira. Eu tive que literalmente me reinventar, entender assim, pô, eu tenho dez anos de profissão, eu tenho uma faculdade e isso não significou nada. Eu voltei para um nível, não desmerecendo cargo, empresa, nada, mas aquilo que eu tinha antes eu não consegui de jeito nenhum. Então, o que que deu errado nesse processo? O que que eu fiz de errado ou o que eu não fiz? Ou que talvez a realidade também, porque eu acho que a gente bota muito... nesse meio tempo, né? Às vezes a gente bota muito as coisas na nossa conta, porque tem muita literatura, muita coisa que bota tudo na sua conta. É tudo você que não trabalhou, você podia mais. e eu acho que às vezes tem uma parte também que é entender o contexto. Claro. Observar assim, não, mas o que que aconteceu? Qual que... Que estrutura é essa que estava? Será que eu tinha mesmo como chegar ali ou eu tenho que... Porque senão a pessoa vai cada vez se empurrando para baixo, né? Exatamente. Mas foi interessante a situação pelo seguinte, o que eu faço com isso? Eu acho que situações, momentos complicados, todos temos o direito e estamos suscetíveis às vezes a passar. Mas o que que eu faço com essa informação? Como que eu vou trabalhar isso? Isso foi importante para mim, porque me acendeu para uma realidade que até então eu não estava a par. Então, o primeiro ponto, ok, eu sinto que eu estou deslocada, né? Eu não estou numa posição financeira, cargo, etc., que me deixe satisfeita. O que que eu posso fazer com isso? Qual que é a realidade do mercado? O que que o mercado está pedindo? O que que eu não consigo entregar? O que que eu preciso correr atrás, né? Que tipo de profissional o mercado está esperando? Eu vou ser essa pessoa. Então, a primeira coisa que eu pensei, gente, eu preciso melhorar meu network. Primeira coisa que eu pensei, eu olhei para o meu LinkedIn, tinha ali umas 200 e bem poucas conexões. Eu olhei assim, a primeira coisa que eu pensei, eu não vou conseguir nada com isso aqui. Eu vou precisar dar uma melhorada. Aí eu comecei, só que é aquela coisa, né? Hoje eu falo para os outros aquilo que eu gostaria de ter ouvido. Claro. Porque, como eu estava no desespero, eu, quem aparecesse na minha frente era passível de conexão. Digamos que algumas vezes meu LinkedIn bloqueou, né? Um abafo caso. Mas, eu não tinha assim, aquela... Mas mesmo assim, o tiro não saiu pela culatra. Porque, de tantas pessoas que eu adicionei, aí passou alguns dias, eu vi o pessoal falando sobre um evento, falando de cloud, de Microsoft, e acontecendo uma faculdade aqui em Porto Alegre. Eu olhei assim, ah, esse negócio é legal. Primeiro, porque eu não sabia o que era aquilo. E eu pensei, opa, está aí uma coisa que eu não sei, vocês estão falando sobre, eu preciso saber o que é. Aí, eu literalmente tive que trocar algumas janelas ali de horário com outros colegas para conseguir ir, porque minha agenda era bem estranha ali, por causa do horário de trabalho. Fui, eu fiquei assim, de novo. Meu Deus, onde é que eu estava na Terra que eu não sabia que essas coisas estavam acontecendo? e daí eu saí dali pensando assim, nossa, eu tenho que estudar um monte. Mas eu pensei, mas eu vou? Eu brinco muito assim com o pessoal do meu canal, a gente precisa usar a força do ódio, mas de uma forma positiva. tem muitas coisas para te impulsionar. Você pode ir porque você está muito empolgada ou pode ir no ódio também, o importante é ir. Funciona. E eu comecei participando de eventos e eu até brinco que a maioria deles eu não entendia nada. Eu estava lá só em espírito mesmo, porque eu ficava assim, às vezes você é mais frustrada do que tinha entrado. Às vezes a pessoa é assim, ah, Val, mas você explica, ouvi tal coisa, não entendi, eu digo, não, fique tranquilo. Não é na primeira que você vai entender, talvez não seja na segunda, mas insiste. Eu tenho um péssimo problema com nomes. Eu lembro que você é o Júlio, só para deixar bem claro, mas eu tenho um péssimo problema com nomes. Que bom, que bom. E eu sempre conto essa história, eu já estou naquela idade que a gente conta a mesma história, por favor, se você já ouviu, não fique bravo comigo. Mas eu gostava de chegar, me apresentar para a pessoa que estava organizando o meetup, aquela coisa toda, para, tipo, quero que você lembre que eu vim aqui, que é contato visual importante. Então, o que eu fazia? A fatídica caneta, anotava o nome da pessoa na mão, na mão mesmo. Para lembrar na hora da abordagem. Eu pensava, eu sou destra, então vou apertar com essa mão aqui, vou escrever na esquerda. Aí eu olhava no elevador, olha, é fulano, beleza. E sabe com quem eu fiz isso? Cristiano Diedrich. Várias vezes eu fui nos meetups dele, aqui em Porto Alegre, e eu me lembro, assim, de uma vez que eu cheguei assim, aí Cristiano, tudo bom? Nossa, vamos falar sobre cabernetes, que legal. Eu não sabia nada de cabernetes, tá? Que isso foi bem claro. Ah, e tal. E daí ele ficou me olhando, tipo, eu li na cara dele, quem é essa pessoa? Mas insisti, né? Vamos lá, vamos embora. E assim, toda semana tinha alguma coisa e eu vim, eu pensava assim, esse povo vai ter que lembrar que eu existo, em algum momento isso vai fazer sentido. E foi bem interessante que pós-pandemia, né, durante a pandemia, melhor dizendo, a primeira edição do TDC Porto Alegre, que ia ser remoto, o pessoal conversou, obviamente, ah, vamos colocar uma mulher aqui para ajudar na coordenação, e daí, quem que apareceu na conta? Lembraram da Valéria. Aí foi muito interessante, eu já conversei com o Cristiano ali no Cusmane, várias vezes sobre isso, porque eu estava no dentista, né, olhando ali o celular e tal, daqui a pouco me cai, ele nunca tinha conversado comigo, aí me chega uma mensagem dele, oi Valéria, tudo bem? Aqui o Cristiano, não sei o que, quero que você me diga, se pode coordenar, eu fiquei assim, é sério isso? Não é pegadinha? Eu assim, eu fechei o linkadinho, abri de novo, não, ele mandou mensagem para mim mesmo, é sério? Às vezes acontece. Será que ele sabe que sou eu? Aí eu, caramba! Aí eu queria ficar gritando ali naquele consultório, eu disse, ai, eu vou coordenar o TDC, que moça, que show! Aí eu assim, cheguei em casa enlouquecida, né, você tem que saber uma novidade, tudo mais. Então, e dali para frente, claro, mantive toda essa frequência, tudo mais, TDC, outros eventos, abrir a própria comunidade. Trabalhou bastante nesse período também, não é só, porque às vezes a pessoa acha que é só fazer o networking, não pode parar no conhecimento, as pessoas, você tem que ter o estofo, né? Porque senão, conheço todo mundo, todo mundo lembra meu nome, aí acontece aquela famosa, estão conversando ali, pô, quem é que a gente vai chamar? Aí alguém fala, Valéria, que Valéria? Valéria Batista, deixa eu ver aqui. E se nesse deixa eu ver aqui, não tem nada, isso não, isso não dá. exatamente. Então tem que ter uma coisa, um trabalho, né? Tem pessoas que, isso é uma coisa bem importante falar, até porque assim, às vezes a pessoa, ela olha, acha que é porque é amigo, ou senão a pessoa olha assim, ah, essa pessoa aqui, trabalha em tal lugar, ou tem tal empresa, teve passagens por tais empresas, tem tanta certificação, tantas graduações, na vida essa pessoa tudo dá certo. Não, não foi bem assim. E posso provar. Sabe? Então, é um cenário de ok, mais uma vez vou dizer, acontece com todo mundo, situações não tão legais, a questão é o que você faz com isso, como você lida com isso, e como você dá a volta por cima. Então, hoje, nós estamos aí, 2023, então, fecharam quatro anos aí, desde o meu último TDC. Quando eu vim, em dezembro de 2019, fazia uma semana que eu tinha trocado de empresa, mas eu ainda estava no suporte, né? Vim como uma pessoa ali para assistir, né? De lá para cá, eu participei da coordenação, acho que de todas as edições, né? E estou aqui nessa edição também. Então, eu batalhei bastante, sabe? É muito, muito trabalho nos bastidores, né? Então, tipo, hoje eu estou ali na empresa, né? Eu vim da Microsoft, vim de uma parceira, que era a Vanade, tirei aí 11 certificações no meio do caminho, estou na minha terceira graduação, tenho uma comunidade aí que faz mentoria, YouTube, também faço disciplinas ali para a Dio também, ministro cursos. Então, é muita coisa envolvida. Eu sou uma pessoa só, mas eu brinco com o pessoal às vezes de, nossa, mas faz um monte de coisa. Eu digo assim, olha, que bom, que bom que o pessoal lembra de mim, que bom que tem conteúdo lá no YouTube, porque eu lembro quando ninguém lembrava. Sim. Então, assim, é o preço? Que ótimo. E se eu puder ajudar outras pessoas a terem esse tipo de problema, de agenda, a gente vai trabalhar junto, as coisas vão dar certo, sabe? Sim, e isso que acabou formando toda essa, basicamente, esse ecossistema que você construiu em volta de você, era uma percepção de que essa história que você carrega, ela se repete dioturnamente, seja com mulheres, seja com pessoas periféricas que não conseguem adentrar tecnologia, e que inclusive agora tem um desafio extra, porque tem muitos casos assim, em que as pessoas dizem assim, pô, eu vou, eu vou agora, eu trabalho, sei lá, eu trabalho há muitos anos com negócio, coisa, pô, posso estudar, posso entrar na área de tecnologia, vi lá uma palestra sobre o TDC, que fizeram uma live, dizendo que eu posso fazer transição de carreira, isso pode ser muito legal, vi o Bruno Souza lá, falando que o Bruno fala muito, fala muito sobre carreira e tal, só que aí já tem inteligência artificial, vai roubar meu emprego, como é que eu vou entrar no negócio, que eu vou entrar no emprego, mas já vou perder o emprego, está tudo muito, está tendo um monte de demissão, como que você enxerga essas, para quem está de fora olhando, essas turbulências que acontecem no mercado de tecnologia, que exigem que a pessoa de tecnologia hoje, que é, não, eu estou bem, eu estou escolhendo emprego, daqui a pouco foi demitida, e agora, meu Deus, eu estava escolhendo emprego ontem, e agora mudou, como resistir e se desenvolver nesse processo tão turbulento, que é da área de tecnologia para o indivíduo, isso serve tanto para quem está dentro, já inserido no mercado, e para quem vem de fora também, na minha visão, são duas etapas, a pessoa que está dentro, a gente entra naquele cenário, onde eu não posso estagnar, não posso dormir no ponto, a inteligência artificial, ela se tornou um boom, aí as empresas têm trazido, cada um quer vender o seu próprio peixe, mas no final das contas, é uma coisa só, então eu quero vender um produto, que entregue algo mais rápido, em uma percepção, onde eu vou vender mais, daqui a pouco, eu vou entregar alguma coisa, com um resultado melhor, independente do mercado, aqui a gente pode olhar para uma tecnologia, para um sistema de vendas, para um sistema agrícola, edição de imagem, edição de vídeo, até mesmo os próprios tradutores, o pessoal fazendo, aí greve nos Estados Unidos, porque a inteligência artificial pega a voz original, a pessoa está ali falando inglês, ela fala em outros idiomas, não precisa do tradutor, para ficar ali sofrendo, colocando a voz ali, num personagem, então existem algumas carreiras, que de fato, existe uma tendência, a saírem do jogo, mas isso é uma evolução natural, porque se a gente pensar, há um tempo atrás, eu ouvi muito isso, olha, se você tiver um curso de datilografia, você nunca vai ficar sem emprego, e sabemos que isso não é uma verdade, então, eu vejo como uma evolução natural das profissões, sobrevive aquele que melhor se adapta, então, nós precisamos também entender, não olhar isso como um inimigo, eu vejo inteligência artificial como uma coisa sensacional, até mesmo, hoje na posição que eu estou, eu fico olhando assim, nossa, o que eu posso entregar para o meu cliente associado a isso, só que claro, na minha visão de gestão de pessoas, eu também tenho que olhar, qual é o profissional aqui, que está melhor capacitado para eu colocar no meu time, que me ajude a entregar isso para o meu cliente, então, perceba a oportunidade, se a inteligência artificial está sendo tão vista no mercado, eu como profissional de tecnologia, ou como uma pessoa que quer trabalhar na área de tecnologia, eu tenho que olhar assim, se eles estão olhando para isso aqui, é nisso aqui que eu preciso me especializar, porque as empresas querem, as empresas precisam de pessoas para entregar isso, para vender isso, elas querem faturar o máximo possível, o quanto antes, então, está todo mundo interessado, imagina uma situação, onde eu tenho uma pessoa que faz ali, a gestão, com entrevistas, faz avaliação do candidato, e eu tenho ali dentro, do meu Microsoft 365, uma aplicação que já vai me entregar isso, eu fiz aqui a entrevista com o Júlio, eu fiz a gravação da nossa, mensagem no Teams, ele já consolidou aqui um texto, com tudo que a gente conversou, já me trouxe os teus melhores pontos, insights com relação a essa vaga, me entrega uma avaliação tua, ou seja, imagina uma pessoa que faz ali, 10 entrevistas por dia, se ela tiver que fazer isso tudo na mão, quanto tempo ela leva para fazer isso? E se todo dia, no final do dia, eu já tiver tudo pronto, concorda comigo que isso vai acelerar a entrega, eu vou conseguir contratar a pessoa certa, mais rápido, então isso é bom para todo mundo, eu não tenho que olhar isso como um arquirrival, e sim como eu posso me beneficiar, no caso do profissional, sendo o primeiro da fila, eu tenho menos concorrência, é uma coisa nova relativamente, em alguns cenários, então se eu for a pessoa que estiver mais capacitada, eu vou ser o primeiro da fila, a empresa vai me querer primeiro, e eu como uma pessoa que preciso contratar alguém, cara, tu já sabe? Ótimo, vem para cá, antes que você escolha, meu concorrente, vem trabalhar comigo que a gente está precisando, então é claro, a questão de algumas carreiras, daqui a pouco, ficarem um pouco, não tão chamativas, ou se no futuro até mesmo forem descartadas, isso é uma evolução natural, aí a gente não pode querer dizer assim, mas essa profissão, você não pode morrer nunca, gente, quantas outras já morreram, desde a revolução industrial, a gente não pode ser fiel nesse sentido, mas eu tenho que olhar assim, como eu vou tirar proveito disso? Eu vou olhar isso como uma oportunidade, então isso vai muito da visão do profissional, crescer ali a mente, e eu vou aplicar isso no meu dia a dia, porque quando começou a pandemia, se falava muito de cloud computing, não se fale agora, mas se tornou uma necessidade, porque as pessoas precisavam trabalhar de casa. Era isso ou nada, né? Exatamente, então se ficou uma verdadeira corrida, de quem se profissionaliza primeiro, e certifica, e se é isso, se é aquilo, se é aquilo, outras empresas contratando e tudo mais, então quem surfou a onda, surfou, agora a gente está em uma outra onda, e o que vem depois? Sem dúvida. Então faz parte, a gente trabalha com TI, quem não se habituou, está na hora de se habituar. Mas assim, olhando tudo isso que você falou, só que é invertendo um pouco, virando a lente para um outro lado, que é pensar como é que é a empresa, e agora a gente estava conversando aqui em office, e falou, não, agora eu estou indo para empreender e tal. Eu vejo também que as empresas não estão se preparando para essa realidade dos profissionais, ainda está muito embrionário a percepção de que, nossa, ainda está meio no, nossa, isso vai ser legal, eu preciso que o cara saiba. Mas eu não tenho ainda aquele espaço prático, ainda a gente fala de, ah, eu quero um projeto de IA, um projeto do chat GPT. Mas não existe um projeto de IA, existe um projeto para ter um negócio que pode ou não usar a IA como uma ferramenta. Como que você enxerga a parte de negócio das empresas que estão nesse hype, mas não tem ainda essa estrutura de visão, em muitos casos, na TI mesmo. Como que você enxerga essa relação, dado que eu que estou aqui entrando, super me capacitei, o cara me contratou, mas eu cheguei lá, o que eu vou fazer mesmo aqui na IA? Como que o lado da empresa vai se preparar para tirar o potencial dessa pessoa que está se preparando? Aí vai muito a questão do amadurecimento do time interno mesmo. Então, até se a gente for fazer um comparativo, tem empresas que até hoje não questionam a possibilidade de ir para a nuvem. Essa empresa, se ela não está nem numa cloud, obviamente inteligência artificial, não vai ser uma meta dela também. Eu entendo que fala-se muito, mas isso não quer dizer que já estamos tão avançados assim. Eu acho que o pessoal fez muito barulho em função do impacto que isso causa. Porque é diferente de você colocar ali num buscador, ah, quer um produto ABC. Agora, se você coloca numa outra aplicação como o chat GPT, fale-me sobre esse produto, não sei o que, não sei o que, ele te traz uma dissertação sobre aquilo ali. Coisa que o concorrente até então, que todo mundo usava, não entregava isso. Então, cria-se uma auto-expectativa sobre o assunto, mas, mais uma vez, aí o profissional, obviamente, ele vai se capacitar, mas para uma empresa hoje que, de fato, já está um pouco mais avançada. E questão de, assim como a maturidade dos profissionais, ela está em diversos níveis, as empresas também. Mas aí a gente entra num outro cenário. Um profissional, por exemplo, que se consolida em últimas tecnologias e daqui a pouco já está mais avançado, por exemplo, eu falo inglês fluentemente, eu falo espanhol fluentemente, isso te abre portas para trabalhar para fora. Tem um, inclusive, que é coordenador de time, então, assim... Já criou uma comunidade. Eu brinco, ele é a prata da casa, né? Então, a gente acompanhou, foi um projeto ali de seis meses, onde a ideia era muito aquele one-to-one, né? Olha, me conta um pouco da sua carreira, o que você quiser abrir da sua vida pessoal e qual que é o seu objetivo. Você tem um objetivo, precisa criar um, o que está difícil para você, onde você quer chegar e vamos crescer juntos. Então, a gente fez aquele acompanhamento ali durante aqueles seis meses. Só que a propaganda boca a boca é muito eficiente, né? Então, quando finalizou, eu já tinha mais um monte de mensagens, tá, e aí? Quando é que sai a segunda? Aí eu pensei, não, a gente pode crescer um pouco mais, né? Um pouco mais, né? Eu fui bem sucinta. Assim, beleza, vamos buscar aqui quem tem condições de ser um mentor também. Vamos fazer umas duplas aqui para ajudar o pessoal. Na segunda edição, nós aprovamos 200 pessoas. Bixi! Já cresceu um pouquinho, né? De 30 para 200, já deu um aumento interessante aqui. Aí a gente já virou metade mentoria de carreira, metade conhecimento. Conhecimento em cloud, segurança, Microsoft 365, parte de DevOps também. Então, já incrementou ali com conhecimento técnico. Aí, beleza, pessoal, estamos finalizando aqui, vamos para o próximo. Eu pensei, umas 300 pessoas, tá bom, né? Vamos fazer uma mexida aqui, vai dar certo. A gente estruturou os times entre conhecimento em Microsoft, AWS, em GCP, DevOps, segurança. Coloquei ali, um coordenador para cada time, vamos ver o que acontece. 425 aprovados. mais de 200 voluntários. Então, a gente é uma família bem grande no Discord ali, né? Que legal. Graças a Deus, uma plataforma de graça para nos ajudar. E muitas pessoas, assim, eu vejo que cada vez o meu próprio network cresce muito, porque eu tenho, inclusive, um dos mentorados está na sala de cloud lá, aproveitando, e vai fazer uma entrevista à minha empresa essa semana, se Deus quiser, vai ser o nosso mais novo contratado. Eu até brinquei com ele, assim, eu vi ele apresentando, porque eles receberam um desafio, um caso de uso para resolver e dizer para nós, né? Nos vender, estilo, assim, um Shark Tank, né? Me vendo esse é o projeto, eu quero ver como é que ficou. Então, a ideia é que todos os times receberam um projeto, além do treinamento oficial de certificação, vamos colocar esse projeto em prática, vamos fazer a apresentação, convidei pessoas de fora para assistir, né? Ele, essas apresentações vão até quarta, e na sexta-feira, véspera do meu aniversário, estou aceitando o Pix, né? Dia 8 de dezembro, a gente vai fazer aí a entrega, né? Dos brindes e tudo mais, estão várias empresas aí, vou estar compartilhando, não aqui, mas várias empresas nos ajudando e tal, com brinde, certificação, curso, voucher, um monte de coisa, coisas bem legais para os nossos alunos. Então, isso é uma coisa que mostra a força da comunidade, né? Eu sempre brinco, cada vez que vocês me acharem doida, vocês estão participando disso também, vocês são doidos por tabela. Mas, é legal assim, às vezes a gente percebe, cara, não são todas as pessoas que se empenham, mesmo sendo um projeto voluntário, mas a gente vê muitas pessoas que você pensa assim, nossa, se eu tivesse ajudado só essa pessoa aqui, meu trabalho já estava bem feito, né? Então, tem uma pessoa que ela está como coordenadora hoje de uma trilha, que ela era da área administrativa, ela estava desempregada, né? Uma mulher de 53 anos, e quando eu conversei com ela na edição 2, eu sempre faço essa piada, né? O que deu errado na sua vida que você quer trabalhar com tecnologia? Mas, beleza. E daí ela falou, não vou, eu quero trabalhar com DevOps. E eu, sério? Beleza, então, né? Já sabia até o que ela queria. Eu fiquei impressionada, assim, a determinação é muito importante. E, beleza, vamos se ajudar e vai dar certo. E, ajuda daqui, puxa fulano para te dar tal aula, assiste não sei o quê, olha tal documentação, e ela está trabalhando lá na empresa conosco. Já passou os três meses, eu brinco com ela que já está contratada, que já está mesmo, já fez ali um período de experiência, sabe? E, apesar de ser a pessoa mais nova na tecnologia e mais velha da equipe, ela é a mais elogiada por todos os clientes. Que da hora. Então, assim, é por essas pessoas que a gente se esforça e dá o nosso sangue, né? E a gente vê, assim, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas do time que eu não conheço pessoalmente. Eu nunca pude dar um abraço nessas pessoas, mas eu sei que, de alguma forma, eu consegui ajudar, não apenas eu, mas todos os envolvidos ali que ministram cursos, que trazem ali seu conhecimento, as empresas que nos ajudam, né? Porque a gente não é uma ONG, a gente é uma iniciativa, né? Então, assim, é na parceria mesmo, é na amizade. Mas eu sempre digo, gente, o que eu tento fazer por vocês é uma coisa que eu não tive. Então, assim, ao invés de eu pensar assim, ah, eu não recebi um apoio, uma mentoria, eu tive que aprender tudo no tapa, no acerta, no erra, no tropeça, não. Se eu puder ajudar uma pessoa a não passar por aquilo que eu passei, então, meu trabalho aqui já está pago, já deu certo. Fantástico, fantástico. Valéria, como todo papo bom, assim, ele passa muito rápido. Não acredito, nós não íamos ficar aqui até a noite? Nós, infelizmente, não podemos ficar até. Não trouxe meu chimarrão aqui. Temos tempo marcado, então eu queria, para a gente se encaminhar para o encerramento, sempre já é uma tradição aqui do podcast, tem tempo para perguntar. E a gente convida as pessoas da tecnologia e é meio que regra, todo mundo anda com a mochila para lá e para cá e a gente pergunta se ela tem alguma coisa que ela carrega na mochila, que pode ser um livro, uma mochila, né, metafórica, né, um livro, um filme, uma série, uma coisa que você ache legal para contribuir para a nossa audiência aqui do podcast que você queira trazer que você carrega na sua mochila. Olha, não está na minha mochila, mas eu vou fazer um merchan. Saiu faz dois meses um livro que eu tenho em colaboração e mais outras mulheres fantásticas, que é o Mulheres de TI, Carreiras e Tecnologia, da Abrasoft. Então, ele é um projeto em paralelo, né, que eu tenho com o Jornada Colaborativa, que é uma ONG, e a gente fala nesse livro sobre as nossas estratégias dentro da área de TI, várias mulheres fantásticas dando ali os seus depoimentos, contando como chegaram, né, o seu lugar ao sol, digamos assim. Então, se você precisa, né, ver a experiência de alguém para se inspirar, né, e, obviamente, indicar para uma mulher aí que você quer ajudar a entrar na área de tecnologia, eu recomendo esse livro, tá minha fotinho lá, tenha minha participação, sabe, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se inspirar com essas histórias para também fazer a sua carreira ser fantástica. Incrível. Valéria, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Por ter se proposto a falar, eu acho incrível a sua história, a sua energia, o seu processo, e acho que a gente precisa de mais Valérias no TDC, no Rio Grande do Sul. Bora gerar novas valências aí na tecnologia. Deixa um contato para a galera que quiser participar, daqui a pouco tem alguém nos escutando que quer se voluntariar, deixa um contato para a galera para acessar talvez o link do teu Discord, que a gente coloque depois também aqui no post do episódio, que a galera possa encontrar para te ajudar aí nesse processo. Com certeza, pessoal, colaboradores, pessoas para também apresentar nossas lives, né, estou sempre procurando uma pessoa para participar, mas se liga, arroba canal da Cláudia e também me manda um convite lá no LinkedIn, né, Valéria Baptista, e como eu sempre digo para o pessoal, quer ter uma carreira incrível, sintoniza na nuvem. Sensacional. E você que está nos acompanhando, fica também o convite a fazer parte aqui do feed, se ainda não fez, do feed do podcast Tem Tempo para Pergunta. Nós temos tanto aqui no Spotify, nos agregadores, também temos um canal no YouTube que também é Tem Tempo para Pergunta, onde a gente tem tudo isso aqui em vídeo e também os cortes que são aquela parte bacana para você mandar para aquele amigo, para aquele colega de trabalho para ele entender sobre o que é o nosso podcast. Então fica aqui o convite e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau! Tem Tempo para Pergunta. O podcast oficial do TDC.